Fala galeria, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Porque nós estamos bem. Aqui quem fala... Aqui quem fala é o André e esse aqui é o João. E esse aqui é o André também. Então galera, nós estamos gravando esse vídeo falando que... Nossa, eu vou chorar aqui no cantinho. Vamos dar uma festa, o João Pedro vai embora desse canal. Vai aparecer só lá de vez em quando. Não sei porquê, mas ele vai aparecer de vez em quando, porque ele desanimou um pouco de gravar, pessoal. Ele falou que não... Vem cá, deixa eu falar aqui um bocadinho com vocês. Ele falou que não gosta de gravar com vocês, não. Ele falou que não gosta. Ele vai embora, ele vai embora. Olha o meu personagem ali, pessoal. Ele vai embora, ele vai embora. Você vai embora? Você tá fazendo espada. Sai da fuga. Tá comemorando que quem vai embora, André? Eu? Cadê você, André? Você tá comemorando a minha partida, agora eu te mato, André. Ela tá fazendo uma espada de pedra. Já tem. Não, eu tenho espada não, sério. Isso aí não vai ser justo, eu tenho espada e eu não. Deixa eu botar uma espada. Boa, esse cara tá cagando. Galerinha, ele não vai conseguir me achar, pessoal. Eu tô agachado. Oi, André. Oi. Por que você tá aí? Tava meio agachado, por quê? Tô cagando. É assim que o povo vai hoje em dia, né? Eu vou pegar comida pra mim. Toma aqui, ó. Hein, vem cá, vem cá. Já que é despedida sua. Você tem... Pega duas Lines. O quê? Vamos fazer uma despedida correta aqui pra você. Eu achei o Slenderman. Slenderman. Hoje você morre. Ih, você vai... O Slenderman sumiu. Você vai morrer. Ah, vem não. Ih, vai morrer, João Pedro. Vem não. Vou morrer mesmo? Eu morri. Aonde você morreu? Eu morri longe. Eu morri... Dá uma bate-pem em mim aí. Não. É vídeo despedida, pessoal. Então nós vamos usar isso, bate-pem. Já vamos, vamos ativar uns negócios aqui e já voltamos com vocês. Beleza, galera. E nós tivemos uma ideia de fazer uma arena pra nós lutar aqui, pessoal. Eu tive, né? E eu concordei, então... Não pode ser definido assim. É nóis. Só por isso... Por que não tá dando pra eu fazer nenhum comando? Você tem duas lá? Eu morri. Mãe. Ah, tô achando suas coisas agora, Bia. Eu morri com quatro lá. Bora dar logo? Pra mim dar logo? A gente começar a fazer? Você vai fazer isso, né? Você vai fazer isso mesmo, né? Tô pensando. É a mesma coisa pra fazer isso. Você deve ir pra não? Não. Então. Agora você pode ver. É que eu vou fazer uma cama aqui, ó. Tá? Sei lá. Nossa. Que garoto esperto. Amei. Olha aqui que burro. Meu Deus do céu. Cadê tu? Eu não sei também. Dá barra TP aí, rapidão. Pera aí. Nós vai fazer esse negócio na água também. Essa arena. Tá bom. Eu tô sem negócio. O quê? Pode sim. Agora você pode. Pega bastante madeira aí. Cadê eu? Você é o Steven 2 ou 1? Nossa, eu sou a mínima. Não, eu sou 1. Oi, Steven. 1. Qual o nome? É 2, né? 1. O velho. É meu nome. Meu nome é André. Oi, Steven. 1. Para com isso aí, Sero. Por que, Steven? O que eu tô fazendo isso? Olha pra mim. Olha pra mim. Pera aí. Abre os seus olhos. Fazendo uma picante. Olha pra mim. Pera aí. Nossa. Que amizade, hein? Oi. Olha direito. O quê? Vai igual homem. O quê? Fala o que você quer. Dois. Dois real. Eu quero dois real. Você quer dois real? Eu quero dois real. Deixa eu minerar meus negócios. Vou fazer meus negócios. Você vai pegar a pedra. Então nós vamos começar a construção aqui. 1, 2 reais. Isso é estranho, tá? Você pediu dois? Ei, mas bora. Eu quero fazer um negócio aqui rapidão. Só trollagem mesmo. Pega uma madeira pra mim. Sairão. Rapidão aí. Sairão. Uma madeira. Por que eu não consigo fazer um comando aqui? Bora. Uma madeira. Rapidão. Pera aí. Eu não consigo fazer meu comandinho. Pega uma madeira. Pessoal, nós já volto. Quando tiver tudo pronto. Então, galera. Já quer despedida dele. Vamos fazer aqui direito, né, pessoal? Olha, até o veneno chegou aqui. Nossa. Nossa. O patinho dele. Oxi. Cheguei. Não, calma. Tá bom, chega, chega, chega. Não, só meio coração. Só tenho meio. Um e meio. Ah, eu fui batendo zumbi. Escolhou. Aqui, ó. Aqui, ó. Batendo zumbi. Agora faça, viu? Vem cá, João. Aqui, as carinhas. Deixa eu pegar aqui. Então, bora lá fazer esse negócio rapidão aqui pra galera. Bom. Galera, nós vamos minerar algumas coisas. Daqui a pouco nós voltamos com vocês. Então, galerinha. Ele foi lá pegar umas comidas que ele tá morrendo lá. A pessoa de geografia? É de cultura regional. Ah. Minha ex de geografia. Ela era de geografia. Ah, falou que vai, tá ligado pelo tempo. Ele foi em casa. É cultura regional, né? É cultura regional, agora. A gente já tá aí, minha filha. Deixa eu ajudar ele. O que eu tô fazendo? Sei lá. Tá com a decoração? É. Sim. Deixar o negócio maior ou não? Não, faz um pouco de branco, né? Um pouco de branco, um pouco de branco. Eu vou começar no branco. Você começa no rosto, tá? Como assim? É, depois nós vamos... Desculpa aí. Eu tô colocando bloco. Vai ter volta. Vou pegar madeira e vai ter volta. Eu tô colocando bloco aqui, ó. Também tem que colocar bloco. Olha. Aqui. Então, vou me afastar de você. Ué, cadê? Cadê o bloco que tava aqui no chão? Não sei. Vai contar o que você fez pincar aqui. De viscosa. De viscosa. De viscosa, tio, namorado. De viscosa. Amizade, né? Eu amo essa amizade nossa, né? Eu amo essa amizade, né? Amizade, mano. E aí, eu falo assim, não sei? Ah, não. Ah, não. E aí, então. Ah, não é? Cadê você? Eu tô... Ah, eu não consigo te acertar. Quase, mano. Amizade, ficou amizade. Nunca nem vi você, mano. Vai embora. O tio vai embora. Não, eu fiquei preso na terra. Não, chega, chega. Um golpe só. Um golpe. Eu quero te dar só um golpe. Eu sei o seu um, você dá três. Um só. Só um? Só um. Só um? Só um. Te deixa? Eu não. Ah, não. Tá, mãe. Tô capaz de você. Ela tem que dar esse golpe. Cadê você? Tu sumiu? Oi, André. Oi. Ai, eu fiquei pensando em trás. Vai dar um golpe pra eu começar esse vídeo? Tá. Pronto. Você me deu um golpe. Mano, vai ficar muito longo esse vídeo. Vamos terminar pelo menos a metade aqui e vamos voltar com eles. Então tá, galera. Nós já voltamos com vocês. Aqui, galera. Preciso não falar que eu vou estar roubando, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Ué, não droppou a armadura? Que isso? Nossa. Mano. Catamar dele já voltou. Então, galera. Nós pegamos umas coisas em criativo aqui e fizemos esse negócio aqui, pessoal. Como é desse vídeo dele, nós pegamos em criativo. Isso aqui é de uma atualização, pra quem não sabe. Você entra aqui, aí você sobe. É tipo um elevador. Você pode descer também. Tipo se alguém cair lá pra fora. Aí, batendo aqui o hit, alguém vai cair. Se cair, perdeu. Aí, sobe de novo. E não recomeça. Entendeu? É. E se morrer também, acabou. É. É. Volta aí pro normal, né? Bora desse jeito, já. Não, obrigada. Peraí, deixa eu arrumar aqui os hitos. Bate nígio, Pedro. Não, obrigada. Tô comendo minhas maçãs aqui já. Já? Peraí. Bora. Peraí. Deixa eu comer uma. Vem usar que fleja aqui. Nossa. Bora. Bora. Peraí. Uou. Oxe, 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 oxe. Começou, não começou? Ué, começou. Vem pra cima. Por que você tá colocando bloco? Você não pega, vem. Vem pra cima, vem. Vem, vem, vem. Oxe. Oxalala. 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 Eu não vou morrer nunca. Uhul. Uhul. Eu ganhei o primeiro round. Uhul. Quer que eu coloque de dia? Tá ruim. Tá. Tá ok. Peraí, não vale bater. Tá. Agora eu vou tirar a chuva. Eu, 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 eu comecei a olhar pra baixo. Tinha o segredo? Isso é que eu vou acabar. Tirei. Ah, isso é que eu vou acabar. Fica bom. Vamos fazer só mais duas batalhas. Uma pra ver se empata e a outra pra desempatar. Olha que eu subi aqui. É PVP, é PVP aranha, é PVP aranha. Entendeu? Eu. Claro. Dá meus blocos. Vai. Três. Peraí. Dois. Peraí, deixa eu comer maçã. Peraí. Já. Peraí. Três, dois, um e bora. Ih, já vai perder. Já vai. Já vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dois a um. Quatro, quatro, bora. Bora. Dois a um. Perdeu. Nossa, nem, nem espero. Não consigo subir. Eu achei muito pequeno. Perdeu de novo. Nem espero que eu tinha subido. Eu achei muito pequeno esse espaço. Bora. Eu também. Depois nós aumenta em outro vídeo. Posta aí, galera. Se vocês vão querer mais arenas PVP. Peraí, Jô. Que aí nós vamos aumentar isso aqui bem mais. Bora. Quatro, três, dois, um. Bora. Quase, quase, quase foi, quase foi, quase foi. Vai, vai. Cu, cu, cu. Cu, cu. Cu, cu. Cu, cu. Cu, cu. 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 Cu, cu. Cu, cu. Cu, cu. Cu, cu, cu. Cu, cu. Nossa, vem segurando. Eu sei. Segunda vez já. Tô ligado nisso, vai ter ligado na parada Não, vai batendo enquanto o outro come, pode ir Pronto, mas vale Então faz que nem eu, vai andando e comendo Vai andando tentando comer, pro outro não bater Galera, eu tô com três, e ele tá com dois Quatro, três, dois Ele tá com zé, galera Vai perder, vai perder, vai perder Se tivesse combate, você sabia que você estaria lá fora, né? Quatro É Melhor de cinco Eu sei que não valeu, tá? Olha lá, armadura Encantada, véi É de couro, mas encantada Deixa eu descer Ah, ganhou, você nem bateu em mim Deu armadura? Ah, não deu Eu sei o que você quer fazer Não, eu caí, eu sei o que você quer fazer Uma Aham, uma Pode vir, pode vir Bora, bora lá Eu tô com cinco Não, eu tô com quatro Três Dois Um Valer Você colocou bloco Você não é isso? Sem querer Sem querer O que você tá achando? Não sei Ele tá com um e eu tô com quatro Grande diferença Por um pontinho Que horas que é aí, João? Falei Agora eu vou precisar ganhar todas Deixa eu ver Calma Já vai perder, fi Calma A gente tem que recomeçar A gente tem que recomeçar Vai lá pro seu campo Vai Três Dois Um Dava o meu bloco roxo? Ei, não vale não Três Dois Não dá pra meu bloco roxo Quatro Três Dois Um Vai Foi pro canto Foi pro canto Foi pro canto Não veio com o B? Eu tomou Que isso? Sei lá Ai, comendo massa Saiu Não foi pra árvore Não foi pra árvore Não, mas não foi Eu fiquei em cima do bloco Eu não consegui comer Cinco Tô com cinco Você tá com Última, galera Você quer até dez? Não tô com dez Beleza Até dez Eu tô com cinco Três Dois Um E vai Que isso, mano? Eu não sei Que isso, mano? Bugou geral Nossa, mano Nossa Era só um golpe O meu não tava batendo, mano Ui Você também Tô morrendo E aí E aí Que isso, mano? Você com os corações Ela tomou Ela tomou Ela tomou Ela tomou Só perdeu Trata Você? Sério? Mano Eu morei Eu morei Eu morei Eu fiquei aqui, amor Não Não Nunca Mano Você perdeu Suas coisas Eu sei Pega aí de novo Nossa, eu tô sem ir Mano Galerinha Vocês viram que eu tava meio que morrendo ali já Galerinha Mano Tava morrendo ali já Praticamente Tirar essa moita aqui Pra depois não falar Que é ruim Tinha uma moita aí É roubo Não Eu não Pisei Ai Cai sem querer Ponto meu Ponto seu Eu peguei alguns lixos Aqui Ah, desculpa É você Você é ruim nesse jogo PVP Master Pera aí Eu tenho que comer um vegetal Entendeu? Uma alface Pera aí Um brócolis Eu odeio brócolis Dois Um Bora Sai daí Sai daí Você quer começar pra tirar esse pó Que daí? Tá Vai Não Não Já tá valendo Tá valendo Não Esse aqui não conta com bloco Ele atravessa Podia só ter tipo Rádio Lá Ui 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 Oxe 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 Seu moito tem que dropar todas as minhas coisas pra mim Tá Eu realmente eu vou morrer Eu realmente eu vou morrer Você tá louco Mano Ganhei Ganhei Oxe Oxe Eu tô quase caindo Galera Eu não vou perder Dois Um Ah sério Vou ficar só nesse cantinho Vem pra cima Tira ele lá Esse bote Não Esse bote Cadê a sua facilidade Quebra a bota Morreu Não Você tá com porção Não Você tá com porção Ah tá É da massa Oxe Oxe Que horas que é mesmo Dez e quenta e dois Bora Não 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 Ainda não Nossa É será Vamos colocar um muito bloco desse aqui pra nós ir subindo na batalha Véi Tá Não Não Tipo assim Em alguns lugares nós pode subir Entendeu Não 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 junto Não junto Em alguns lugares nós vai subir Entendeu Não junto Mano Até que Até que Aí tipo assim Aí você pega agora Aqui assim Nossa Se o cara subir Se você subir aqui Você voa direto Tá Não Mas você não me acerta Acerta eu aqui Deixa eu ver Vê se te vivesse A flash Velho Não acertei Não acertei Eu falei Já começou Não Você acertou Não Começou ainda não Quanto mais você tem Quarenta e um E você Quarenta e cinco Minha senhora Puxa Boa Vai ser Mério Só assim Tá bom Isso demais Vamos acabar a parte 22 Beleza galera Se vocês gostaram Deixa o like Se inscrevam Falta só dois round Bora só mais um Bora só mais um Vai Vai ganhar Na verdade 3, 2, 1 Foi Só fazendo isso Sobe também Não Eu não gosto de subir Sobe Não Eu gosto de subir não Não Tá fazendo Caiu Caiu Não Não peraí Eu tinha esquecido De começar com a maçã E nós não falou 3, 2, 1 Já A gente falou sim Eu falei Não Você tinha falado antes Deve que começar Bora 3, 2, 1 Já Foi Você sumiu de novo Uhul Uhul Sal Nossa senhora Que vontade de chegar Não pode quebrar Oi Eu falei Eu falei E aí E aí E aí E aí E aí Você trouxe No Sobe 3. E eu tô com 7. Não, para aí. A última. Aham. A última agora. Ganha essa, velho. Preciso pelo menos perder com 4. E eu com 7. Com 7 não, pera aí. Você tá com 3, né? Não. Se eu tivesse com 7, teria sido 10 partidas já. É verdade. Então 6. É, eu tô com 6. Bora. 4, 3, 2, 1. Foi. Mano, só por causa desse bloco, mano. Então tá, se vocês gostaram, galera, deixa o like. Eu ganhei. Então deixa o like. Se vocês gostaram, sai daqui. Nossa, agradecida. Ei, pera aí. Sobe aqui rapidão antes que eu amar o vídeo. Sobe ali. Sobe em um que eu vou subir em outro. Sobe aí rapidão, sobe aí rapidão. Então galera, tchau. Deixa o like. Se inscreva se vocês gostaram desse vídeo, galerinha. Também, né? Vocês são top. Ai, eu gosto. Deixa o like. Se inscreva. Tchau, falou. Tchau, falou.